Vereador Gilvan, pelo Carlos Brilhante Ustra. É só proclamar o voto no microfone, gente. Ok. Senhor presidente, o meu voto é sim. Vereador Anderson Gorge. Sim. Vereador André Brandino. Sim. Vereador Armandinho Fontoura. É só o que faltar. Eu voto sim na urgência do licenciamento ambiental. Vereadora Camila Valadão. Não. Vereadores, vamos lá. Vereadora Camila Valadão. Não. Vereador Dalton. Professor Davi, eu voto sim. Vereador Davi Ismael, presidente, não vota. Vereador Deninho, licença médica. Vereador Duda Brasil. Eu voto sim. Vereador Gilvan. Pelo Carlos Brilhante Ustra, eu voto sim. Vereadora Carla Cosa. Tá indo vomitar e vai retornar daqui a pouco com uma nojeira dessa. Sinceramente, gente. Sinceramente. Vamos lá. Não era pra vocês estarem rindo. Esse cara foi um torturador. Cristão, levante-se contra isso. Surtou. Esse cara foi um torturador Ustra. Surtou. Surturador. Surtou não, porque você é um mal de estado, um sem noção. Eu voto não. Vereador Leandro Piquet. Sim. Vereador Luiz Emanuel. Sim, presidente. Tchau, tchau.